Oi gente, tudo beleza? Olha, quero falar com todos vocês aí de todo o Brasil, que a gente está retornando agora aos palcos, tá? E se Deus quiser vai dar tudo certo na minha vida, vocês sabem da minha luta, que eu venho passando por aí, com a saúde, deblando a saúde, e vamos dizer assim, lutando por ela, né? Graças a Deus estou bem, muito bem, eu estou voltando aos palcos aí, a fazer shows novamente, essa semana, hoje é 29, sexta-feira, essa semana tem, sabadão, tem dois shows, lá tem um no Feijão de Coga, na Jardim Sousa, tá? E também tem sabadão no Varandas, Itapserica da Serra, beleza? E se Deus quiser vai dar tudo certo, porque eu tenho muita fé em Deus, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai dar tudo certo, e é isso aí, eu tô, tô, tô bem, graças a Deus, tô assistindo nada, tô super bem, e vem aí, grandes novidades para o Cristian Neves, agora, do meio do ano, né, de, tá chegando o maio agora, dia 29 de maio, agora é meu aniversário, tá chegando também, é um mês de alegria, viu? E vem novidades aí, não vou falar agora, porque quebra, né? Então a gente tem que esperar, né? Tá bom, gente? Grande abraço aí para todo mundo aí, felicidades, viu? Um abraço aí para todos vocês aqui do canal Cristian Neves, e tudo de bom para todo mundo, paz, amor, saúde para a família toda, viu? Que Deus proteja a sua vida, seu trabalho, sua casa, o seu lar, né? Sua família toda, enfim, tá bom? Saúde para todo mundo, que Deus dê muita sorte para todo mundo, prosperidade, que você consiga, tudo que você está pensando em conseguir, você vai conseguir agora, até o final do ano, tá bom? Um abraço para todo mundo, felicidades, grande beijo aqui do cantor Cristian Neves, aqui diretamente do canal Cristian Neves, ó, beijo e abraço para todo mundo, tamo juntos, é nóis, valeu!